Museu de História Americana O alvo são notas e transcrições de interrogatórios de prisioneiros realizados durante meses A informação está guardada no laptop militar Mantido na área de retenção principal, lá embaixo Não pegou nada, atalho Atalho, atalho, atalho Merda Não vai ter mais, eu vou só... Bora, então vamos nessa Bora pegar aqui esse bagulhão aqui Aí depois a gente quer o que é esse que eu quero é uma... Um negócio pro meu drone Uma melhoria pro meu drone Vamos lá, vamos lá Localize e eternidade de segurança O terminal de segurança deve estar aí por perto Dá uma olhada Filho da puta, você matou um herdeiro? Poxa, claro Mata outro também Au Au Dispositivo portátil detectado Terminal ativo detectado Aqui ó Gostei de ver, agora vai lá e conecta o Isaac Pronto, entrei Agora abrindo as celas Pronto, celas abertas Vai até a sala do arquivo Agora vai até a sala do arquivo Vai até a sala do arquivo Eu vou colocar minha também mano Eu vou ter a torreta também Vou ter essa torreta também Essas torretas que esses caras colocam aqui é um saco. É, um saco. A área de retenção fica lá embaixo. Segue adiante. . Na, assim mesmo Não é que não é que não, não é que não É o outro lado. A doze. Nem vale a pena olhar essa merda. Bora escutar aqui. O Sr. Ridgway é culpado por violar o Código Uniforme de Justiça Militar ao cometer os crimes de detenção ilegal, descumprimento de ordem, regulamentação e assassinato. Por consequente, você perderá todas as suas patentes e condecorações referentes ao seu serviço nas Forças Armadas e ficará detido até nova ordem. Sr. Ridgway, gostaria de fazer um último pronunciamento? Pois bem. E aí Vamos lá. Para a gente! Merda! Porra esse merda, vai querer colocar torreta A gente precisa de apoio Merda! Toma essa então, otário Só bora Toma ela! Toma aí, ó! Estão bem então! Só tem uma bala no GF que vai levar ele Muitos espertos! Quer usar no zoológico? Ah, é coisa de filme, mano! Dispositivo eletrônico detectado Ah! Inimigo! O que é esse cara? Calma, ó! Calma! Não matei não! Não matei não! Ah! Ah! Tá da puta da correta! O que vale? Vamos levar Bridm, para o insulidão! Ai, ali, ó. Sinais vitais críticos. Agente caído. Ai, merda. É pra ter colocado minha torreta e o meu drone, mano. Pra ficar matando esses idiotas aí. Porra, começa tudo de novo, mano. Que saco. O que foi isso? Acertei a piranha. Aham. Levanta pra tu ver aí. Tá? Tá? Tchau. Bora Cadê aquele otário da torreta? Oh, a torreta não Cadê o Jotlack, o bombadeiro, o grenadeiro? O grenadeiro Pelo menos eu matei O importante é matar e finalizar o cara Perdi o sinal das câmeras da área de retenção Surgiu uma luz brilhante e depois parou tudo O importante é cumprir a missão Uhum Nós somos catadores, somos os herdeiros Ninguém vai se esconder na guarnição como um bando de covardes Vamos lançar uma ofensiva enquanto ainda há uma chance Sugiro cautela General Corremos o risco de perder muitos soldados bons Estamos em guerra, sargento Ou perdemos soldados ou perdemos tudo Tem uma sala aqui Eu não sabia que Não, não é Liga Liga Tivemos... Tivemos oito baixas, senhor. Três mortos, dois graves. Diga o que aconteceu, filho. Maldito, ele veio correndo, gritando. Mandamos bala ver, mas ele estava perto demais. Ele simplesmente explodiu. Você fez bem, fez tudo o que podia. Porra, qual é o problema com aquele pessoal? Te achei na câmera de novo. A área de vivenção está logo à frente. Quando achar o laptop, pega ele e se manda de uma vez daí. Vai até a sala do arquivo. Bora lá, hein, cara. Animais desgraçados! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Aqui, ó. A saída norte deve ser a mais próxima. Se isso quer dizer que está fácil... Corre! Caramba, que chato! Fora, agora vamos sair fora. Sem renascimento. Sem renascimento. Fiquei para entrar na rua. Tomei e Atenção... Diga! Conei e Atenção... No Cicla de Alemão. É uma mochila clínica. Nela-no-nela-nela. Está de volta, que está aberta! Olha... A cidade está escutando o bairro... ...a casa ainda está de volta. Não tem nem marido... ...a casa ainda tem que ir. A casa eu me varia de longe... ... ...está de uma roca. Relatou uma máquina de olho. Não tem que ir. A gente vai estar acessado. Não tem mais falta de olho em casa... Estão tentando enfatizar a área Levanta Forrar Forrar Levanta Levanta Aham Estão avançando pro plano Estão avançando pro plano Estão avançando pro plano Temos um ponto de marcha E aí, ó Não vejo mais inimigos, tudo limpo Você acabou de recuperar um monte de informações que vão ajudar muito a Aldeça no curto prazo, porém todos nós a longo prazo Além disso, você desativou esse buraco, filho da puta Recebendo um pedido de apoio Volte pra base, conseguimos pegar imagens do Conselho Iena em ação Dá uma olhada Seus bostos, já toleramos muito vocês Oferecemos nossa amizade Mas vocês cuspiram a nossa cara A gente foi paciente Até tolerante Me matar não vai mudar nada Eles vão eleger um novo líder, por favor A gente não vai matar você Agora, a gente vai te dar uma boa chance Dois giros Um pra cada vez que recusou a gente Se viver, você vai embora Eu te recompenso, eu juro, me deixe embora Dois giros Ou morte lenda Você escolhe Isso aí é tudo? Achou o risco que eu ia botar só uma bala? Merda, tem sangue em mim Garanta que os itens vão pra clínica A comida vai pro depósito do refeitório Bota as caixas de volta no caminhão Pera Põe de volta, senhor O que é que você tá fazendo, coronel? Eles já estão mortos, doutora Você enlouqueceu? Precisam disso E os funcionários? Dano colateral Agora Tira a mão Do meu soldado Se você continuar com isso Eu vou denunciar Mas o que... Fecha os portões Parece que tá pra começar o motim Se preparem! Deu um jeito Eletricidade de sono Oi, agente Que bom ver você Sabe, você fez uma coisa inimaginável Você nos deu esperança Acho que a Kelso e eu nos esquecemos De como isso é importante Odeio te pedir ainda mais Quando você já fez tanta coisa Mas... Se passar nas redondezas do quartel general da polícia Lá na Indiana Avenue Queria te pedir ajuda com uma questão pessoal Não é nada urgente Mas eu ficaria muito grata Segura as baterias Meu cartão não funciona mais Mas acho que você consegue contornar a trava Os pacotes de bateria Ou no porão abaixo de nós Desce lá agora E nós dois vamos conseguir o que viemos pegar E nós dois vamos conseguir o que viemos pegar E nós dois vamos conseguir aqui Troca parece que nós já seeés o alas Agora todos os filhos da área Provavelmente deve estar acessa E não vou tratar de donar assim Mas não posso correr o risco daqueles idiotas Me pegarem de novo Boa sorte a gente Eu acho possível de necessário Estou vendo um grupo de hienas indo para a loja da ODN Aquele desgraçado do Malik traiu a gente Pelo menos você conseguiu algumas baterias Só que não vai ser nada fácil sair daí Vem não Dá para andar de cima gente A fuga ainda não acabou Merda E caramba 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 A gente precisa de apoio. Necessária assistência médica imediata. Porra. Que saco. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. Os equipamentos são incêndios. A gente precisa de apoio. A gente não está atento. O que é isso? 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 essa granada que está enchendo o saco vamos arredar bora lá em quero aqui em cima pegar o negócio vai ver o que que é bom que eu vou desmontar essas mochilas nível 8 não 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 Achei. 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 Aquela torreta de merda ali que tá dando choque em mim Agora essa torreta já era Essa torreta de merda fica enchendo o saco, dando choque Elimine o conselho dos hienas, acho que eu não fiz essa aqui não Só chega até a metade aí Deu merda aí, desisti de fazer, agora tô fazendo de novo Agora tô fortemente com as armas certas pra fazer a opção Dizel, cadê você? Na garagem Só impede aqui de excursões, beleza? É claro que sim, agora cai fora e me deixa trabalhar Pera, não, não tem loot não, mas tem aqui É claro que sim, agora tá aqui Eita porra Como é que a gente traga aquela merda? Ah Eita Eita O cara querendo encercar Vou ficar na minha torreta Vai, 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 vai Beleza Nossa Meu sangue ficou na merda, mano Pensei que a gente ia começar tudo de novo essa missão que eu ia ficar aí Puta Vou ficar com uma raiva Vamos dar medkit aí, mano Dispositivo eletrônico portátil detectado Chega aí, tô pertinho Bora aprender alguma coisa, vai Toxinas aéreas em níveis perigosos Filtros falhando Voção de filtro arredear restaurada A qualidade do ar aceitável Tá nervoso já Retro em choque não Toxinas aéreas em níveis perigosos Filtros falhando Filtros falhando Filtros falhando Que tal Ai, mãe Mano Filtros falhando Tempo Tempo E 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 Vamos lá. O que é isso? Tomei, ó Eu vou mandar avisar a Aldeça que agora a colônia do teatro vai ter um pouco mais de passos Peraí, bora ver Saia da área da missão Tomei, bora ver Tomei, bora ver